Peraí, o que foi que aconteceu? Olha isso galera, olha a corda ó A galera tá rindo, sendo que eles acabaram de ser livrados, o pior Cês viram? Ele escorregou, eu vi que ele escorregou Cadê a continuação desse vídeo? Agora cê imagina se essa corda rompe galera Aí não tem nem salvação mais, e aí olhem o que aconteceu Fala galera, eu sou Bremen Maniano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês De algumas pessoas que simplesmente não tiveram muita sorte Ou tiveram sorte demais Cês vão entender do que que eu tô falando Esse vídeo aqui tem algumas cenas incríveis, tá? A produção preparou esse vídeo aqui pra mim e falou Quero ver qual vai ser a sua reação nesses vídeos Então, vou assistir aqui junto com vocês Mas antes disso, antes de eu colocar o vídeo pra assistir com vocês Eu queria pedir pra vocês deixarem muito like aí embaixo Galera, se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 desse vídeo Deixa bastante like e comenta quero a parte 2 Não sei se vocês já perceberam, mas todo vídeo que eu posto aqui no canal E eu peço pra vocês comentarem alguma coisa Se vocês comentam, eu dou coração Exatamente Todo mundo que comenta ganha coração aqui nos comentários A não ser que o vídeo tenha saído há uma semana atrás, né? Eu não entro no vídeo de uma semana atrás pra dar coração em todos Mas eu entro do mesmo jeito Eu... Não Galera, olha esse barulho Temos um barulho de obra rolando O que eu tava dizendo? Eu posso sim entrar no vídeo de uma semana atrás E dar coração pra caramba nos comentários e tudo mais Mas é bem mais fácil eu dar like num vídeo que acabou de sair Por isso mesmo é importante você ser inscrito aqui no canal E mais ainda, ativar o sininho aí embaixo Porque aí quando sair o vídeo você vai ser um dos primeiros a assistir E sendo um dos primeiros a chance de eu dar coração no seu comentário é muito maior Então assim, vamos lá, vamos começar esse vídeo Já se inscreveu? Já deu like aqui no vídeo? Então a gente pode começar Inclusive galera, tem uma surpresa que eu tô preparando pra vocês Vocês vão amar essa surpresa Provavelmente vai acontecer esse mês ainda Eu tô muito ansioso, eu não posso contar pra vocês aqui agora Senão eu vou dar spoiler, mas vocês vão gostar bastante, tá? Só tô avisando aqui pra vocês já ficarem com vontade Enfim, vamos começar esse vídeo aqui agora Primeira cena, salvos pelo gongo Quem foi salvo pelo gongo? Vamos ver Esse é aqueles estilingues de parque, de diversão Mas o que que vai acontecer? Eles vão ser arremessados e o cinto vai salvar eles pelo gongo? Não entendi Vai, vai... Ai meu Deus do céu Eu tenho até medo Vai ser arremessado Será que você aguenta, gente? O peso? Ser arremessado e essa corda aí? Meu Deus do céu Vai! Lança eles logo Olha, eles tão preparados Três Do... Que isso? Pera aí, que que foi isso que aconteceu? Olha isso, olha isso, galera Olha a corda Na hora que eles foram ser lançados A corda arrebentou, galera Meu Deus Quando o cara pegou na alavanca pra lançar eles pelo estilingue A corda simplesmente arrebentou Agora você imagina se ele tivesse puxado a alavanca E tivesse lançado e a corda tivesse arrebentado no meio Esses caras iam tá do outro lado do planeta nesse exato momento Caraca, olha isso Aí os caras tão lá curtindo Caraca, a corda arrebentou Véi, eu num momento desse Eu já tava falando no seguinte Cês quase me lançaram para a lua Não é possível Não, não Isso aqui eles tem que ir na direção do parque aqui e reclamar Pelo amor de Deus Olha isso, galera Eu vou pôr de novo Eles estavam preparados pra serem lançados E a corda arrebentou A corda simplesmente arrebentou Não, mas que corda que é essa? Parece um fio de isopor Olha isso, o cara nem acreditou É, galera, pelo visto não deu, né? A corda arrebentou aqui, rapaz É, vou ter que tirar vocês É, mas é isso aí Vai em outro brinquedo Tem muito brinquedo legal E a outra tá rindo aqui, ó A galera tá rindo Sendo que eles acabaram de ser livrados O pior O pior poderia ter acontecido aqui E ia acontecer se eles tivessem sido lançados Entendeu? Tenho certeza Caraca, como que eles conseguem rir numa situação dessa, véi? A corda rompeu no pior momento Nesse caso aqui foi no melhor momento Porque livrou eles de serem arremessados pro espaço Eu fiquei um pouco exaltado nesse primeiro vídeo Galera, olha isso A corda rompeu totalmente Ficou totalmente pendurada E o trem ficou todo torto Pulando no rio Vamos ver aqui o pulando no rio É aqueles bangdjan Ai, meu Deus do céu Olha isso Eu não tenho coragem disso, não Olha isso Imagina se Foi só falar Foi só eu falar que aconteceu Olha só O que eu mais tenho medo de acontecer nesses lugares Aconteceu Olha só Se rompeu A corda simplesmente rompeu E ele caiu lá embaixo Agora você imagina se não fosse água lá embaixo Porque tem gente que faz isso Sem que lá embaixo tenha água Tem gente que faz isso aí com lá embaixo sendo terra Você imagina se tribuchar no chão Aí não Não tem coragem Nunca me chamem pra isso, galera Nunca me chamem pra isso Porque eu nunca vou participar do trem disso Agora é a vez da ponte louca Vamos ver que ponte louca que é essa aqui Meu Deus do céu O que é que o cara tá andando no... Que isso? Ele caiu! Ele caiu, galera Vocês perceberam? Peraí, calma Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo aqui O cara tá numa ponte Você pode até usar uma pantufa A 450km de altura Mas do uma pantufa em cada pé Enfim Me exaltei Olha isso, galera Duas pantufas diferentes E ele... Olha isso, olha isso Você viu? Vocês viram? Ele escorregou, galera Eu vi que ele escorregou Cadê a continuação desse vídeo, galera? Ah, nem... Aí, ó Esse é outro, ó Esse é outro que foi... Esse aí foi mais esperto Ele foi atento, ó Pra não cair, tá vendo? Essa... Não, essa aí é ousada Essa aí não tá nem aí pro perigo Ela ri na cara do perigo Ela fala assim, ó Eu quero chegar do outro lado Vou lá Aí ela parou no meio ali Deu uma olhadinha pra baixo Continuou andando Pra ela foi tranquilo Ela vai voltar ainda? Não, vai não Olha esse, ó Esse sou eu Esse sou eu É o medroso Que a gente tava vendo, ó Ele já foi com mais medo Com mais cuidado Foi andando ali devagarzinho E tal Com cuidado Pelo menos ele não caiu igual o outro, né? Que foi com a pantufa sem olhar Aí, ó Ó de pantufa aí, ó Mais de longe, ó Mais de longe Será que agora mostra ele caindo? Não cai não Não cai não Eita 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 Galera, ele ficou sendo segurado pela corda Meu Deus Agora eu sei que essa corda realmente é útil Agora você imagina se essa corda rompe, galera Aí não tem nem salvação mais O cara ia cair num precipício de 465 mil metros de profundidade Com a pantufa em cada pé Que é o pior pra mim Olha isso, galera Ele ficou preso Caraca Olha lá Ele começou a subir, ó Ele começou a escalar Tal Usar a pantufa Olha essa aí, ó Essa ponte é desumana Olha o tamanho do espaço que tem nessa ponte, velho Como é que a pessoa consegue pular isso aí? Não, isso aí é pedir pra cair Pelo menos tem a cordinha segurando Olha isso Noia, a mulher foi muito bem Eu iria muito mal Olha, o cara também foi muito bem Foi pulando tudo Vocês prestaram atenção no que aconteceu com esse cara aqui agora? Esse cara simplesmente foi o mais ousado Ele saiu correndo na ponte Que é gigantesca Não é uma pontezinha uma atrás da outra É um negócio que salta aos 400 metros de distância Ele foi correndo Não, eu vou correndo aqui Que se eu cair a corda vai me segurar Essa corda aqui é muito forte Ela é grossa Vamos lá E aí, olhem o que aconteceu Por isso que eu não vou Olha só Presta atenção Pulou, pulou Olha aí Vocês estão reparando no mesmo que eu? A corda rompeu A corda soltou Soltou Ou seja Ele a todo momento Pelo visto Ele tava solto A corda não tava presa nele Ou seja, se ele tivesse caído Realmente ele ia ter caído A corda não ia segurar não Caraca, galera Olha isso Meu Deus Eu tô de cara, velho Eu tô de cara com a coragem que algumas pessoas têm Galera, não reparem no barulho se tiver, tá? Tá tendo uma obra aqui em casa E assim Tá bem alto o barulho Mas enfim Tem mais um aqui, ó Chama pula, pula Olha lá É o bungee jump que eu falei, ó Olha só O que aconteceu com esse cara É exatamente aquilo que eu falei pra vocês Que pode acontecer Olha só Ele simplesmente saltou E quando saltou A corda não aguentou Olha PUM Foi arremessado A sorte é que tinha Um pula, pula ali embaixo Pra segurar, abortecer a queda, entendeu? Eles colocaram justamente pra se caso acontecesse alguma coisa dessas E aconteceu Foi exatamente nessa hora aí, ó Ó, soltou PUM Caiu no pula, pula Então é o seguinte Esportes radicais Eu tô fora Entendeu? Pode ser até muito legal Mas eu não confio nessas cordas não, entendeu? Não confio nessas cordas De jeito nenhum Enfim, galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Porque eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo pra vocês Com outras cenas Várias cenas a mais Então deixa o like Que é isso que eu vou olhar aqui embaixo E comenta se vocês querem mesmo a parte 2, tá? Então você deixa o like E comenta Quero a parte 2 Automaticamente eu vou dar um super like no seu comentário Vou dar um coração nele E vou trazer a parte 2 pra vocês Na próxima vez que eu for trazer esse vídeo aqui Fechou? Se inscreve no canal se você não for inscrito Porque temos vídeo todos os dias aqui pra vocês, tá bom? Me segue no Instagram também É esse que tá aparecendo aí pra vocês Eu posto muito vídeo muito legal pra vocês lá Vídeos que são exclusivos do Instagram É isso galera Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Então é isso galera Muito obrigado Um beijo E tchau Tchau Tchau